Vou falar agora aqui, ó, com o pessoal da Polícia Militar, Capitão Alexandre Torres. Oi, Capitão, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Silvia, boa tarde a todos os telespectadores que nos assistem. Deixa eu te fazer uma pergunta, Capitão, como é que essa informação chega até vocês? Vocês estavam assistindo o programa, estavam à procura, como é que funcionou? Pois bem, Silvia, as informações, elas chegam de todas as formas. Chegam por denúncias de pessoas que moram na Redondeza, chegam por informações de pessoas que viram também na televisão, nos programas televisivos aí, policiais, e também pessoas que não se identificam e ligam para o disco e denúncia da Polícia Militar, inclusive do 7º Batalhão. E como é que vocês conseguiram chegar até esse cara? O senhor está me ouvindo, Capitão? O Capitão me escuta, gente? Eu não estou escutando, Silvia. Ah, agora já aumentaram a cair, mas vocês estão lentos hoje, hein? Pelo amor de Deus, lá no Sábado, vocês ligam no 12 que eu estou no 360. Ô, Capitão, o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Como é que vocês chegaram até ele? Porque a gente já falou que tem a parte da denúncia das pessoas que assistem. Como é que vocês chegaram até esse vagabundo? Pois bem, Silvia, teve o roubo, a gente viu as imagens, as imagens foram passadas para o 7º Batalhão. E aí o Coronel Wallace, mais o Capitão Agapito, comandante do Tático, reuniu e falou assim, a gente não pode deixar esse rapaz impune, com uma atitude violenta dessa, com a arma impunha, e fazer tantas pessoas vítimas na nossa área. E aí o Coronel Wallace falou, o que vocês vão fazer? Aí o Capitão Agapito, junto comigo, falou, a gente vai chamar o Tático, colocar em revezamento toda a equipe, todos os policiais do Tático, inclusive sem farda, vão estar trabalhando na rua, diuturnamente até pegá-lo. Qual que é o tempo? Nós não temos tempo. Nós temos que saber qual que é o tipo de ocorrência, quais são os elementos que nós temos para tentar chegar na autoria de forma segura, legal, sem balear ninguém, sem machucar ninguém. E nós conseguimos fazer isso em menos de 24 horas. A equipe do Tático, um deles está aqui comigo, o soldado Kilber, foi no local, fez a varredura, e baseado nas informações das vítimas e das pessoas ali dos locais, mas o aparato tecnológico que nós temos e todas as informações do local nos fez ir até a casa de um suposto autor em Aparecida de Goiânia. Chegando no local, nós visualizamos o quê? Um rapaz saindo numa moto que era muito parecida a que foi usada no roubo, no salão de beleza no Parque Amazônia. O rapaz foi abordado, ele tinha várias passagens, né? E acabou entregando e confessando para a equipe tática que ele emprestou a motocicleta para que um outro indivíduo realizasse o roubo no Parque Amazônia. Depois disso, um pouco mais de conversa com ele, ele negou que tinha participação, mas ele franqueou a entrada dos policiais do Tático dentro da casa dele. Lá foi feito busca e depois mais um tempo de conversa. Ele viu que também já não tinha muita saída. Ô, capitão. Oi. Um tempo de conversa é bom, né, capitão? Olha, eu estou tendo uma conversa aqui com o capitão, mas a conversa da polícia é muito sistemática e dura com o criminoso. Eu queria até chamar uma atenção, se o senhor já vai terminar a história, por que é importante essa ação rápida da Polícia Militar? Dudu, me coloca na tela junto com o capitão, por favor. Gente, por que é importante essa imponência em tempo recorde de prisão de um camarada? Porque não se pode permitir que uma pessoa aja com tanta violência durante um assalto. Furto a gente está vendo de monte, a gente está noticiando, a polícia está indo atrás, mas quando há o emprego da violência, de ameaça de morte, como esse cara fez dentro de um estabelecimento cheio de gente, isso é muito perigoso, porque pode terminar em morte. O cara assusta, alguém também assustar, ter uma reação e pode terminar numa tragédia, né, capitão? Sim, o rapaz, ele acabou confessando que fez parte do crime, emprestando não só a motocicleta, e foi encontrado o revólver 38 utilizado no crime, e aí ele acabou apontando quem era o autor, que era um rapaz, que era um conhecido dele, que também tem uma extensa ficha criminal, e que no momento que ele saiu do estabelecimento comercial, ele acidentalmente atirou no meio das pernas dele, atingindo um órgão genital. E baseado nisso, ele foi... Como é que é, menino? Pera aí, como é que é? É, na saída do roubo, ele efetuou o roubo... Nesse roubo, naquele roubo ali, na saída do roubo, como é que é? Repete aí. Ele estava sozinho, ele fez o roubo no salão de beleza, e na hora que ele estava saindo, ele não soube manusear a arma ou com nervosismo, ele acabou efetuando um disparo acidental nele mesmo, na região genital. No... No... no chão? Sim, senhora. No chãozinho? Rapaz, mas não devia ser... É, enfim... É, eu não posso falar vai lá. Não pode rir não. Olha, os policiais são abençoados que usam a máscara, né? Ninguém dá pra ver que eles estão rindo, né? Mas por dentro a gente dá aquela risadinha. Gente, vou falar... Olha pra você ver, colega. Falei ontem que a resposta de Deus vinha rápido. Deus não gosta dessas coisas, não, né? Nem do troco. Mas a resposta veio rápido demais. Não está dando jeito, não. Resposta rápida desse jeito eu nunca vi igual, capitão. Parabéns, viu, por essa prisão. Precisava mesmo acontecer. É, nós chegamos até a confissão do autor do crime lá no gol. Ele estava internado. E ele confessou todo o crime. E nós vimos agora a periculosidade do indivíduo, não só ele ter a atitude de entrar no estabelecimento comercial fechado, não sabendo quais pessoas estavam lá dentro, mas também, com o nervosismo dele, ele poderia ter disparado esse revólver e ter machucado alguém. Então, a ação dele poderia ser muito desastrosa. E isso que trouxe um pouco de preocupação, não só pro comandante, mas também pra nossa equipe toda. Obrigada, capitão. Deus abençoe o senhor. Estão de plantão hoje os meninos ou vão descansar esse sábado? Não, estão de plantão hoje, 24 horas. Então, arrocha que a gente tem notícia pra segunda-feira. Deus abençoe o senhor, a família do senhor, todo mundo aí, viu? Amém. Obrigado, bom serviço. É, vocês viram, né, gente? Ó, o tchauzinho tá lá agora. Por que esses caras fazem o corre? Vou explicar uma coisa pra vocês. Os caras fazem o corre pra pegar dinheiro, pra curtir final de semana, curtir balada, pagar as coisas pras minas, entendeu? Pra quebrar. E passar final de ano, pra viajar com essas coisas assim criminosas. Ele vai fazer o que agora? Vai poder nem usar o instrumento da guerra. Vai poder nem usar o instrumento da guerra.